... do jogo, para ver logo após o final do jogo. O final que vai ter ainda. Nesta altura pode marcar o Barcelona, Nuno Evita. Isso porque este tem a sorte. A bola vai cair das mãos do Nuno. Nuno que apresenta aqui um visual a... a ator de cinema. Daqui a pouco também vai haver substituição no Barcelona. Vai entrar o número 12, Thiago. Thiago é um brasileiro, um italo-brasileiro que está esperando.